No Nordeste Mineiro, um homem foi assassinado em uma quadra poliesportiva na zona rural de Caraí. Segundo informações, a vítima saiu de uma festa com uma pessoa e logo depois foi encontrada morta. E o Fantônio Peço tem detalhes dessa ocorrência pra gente. É, Fantônio, essa pessoa que saiu da festa junto com a vítima e certamente será ouvida pela polícia, né? Muito bem, Nicomédias, a polícia civil vai investigar o crime que aconteceu no final de semana. O Gilmar, ele participava de um churrasco com amigos quando saiu do ambiente e em determinado momento ele se desligou dessa pessoa que o acompanhava e seguiu sozinho até uma quadra poliesportiva. Quando os amigos perceberam que ele não voltou, aí o que que acontece? Foram procurar e já encontraram morto. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo e segundo informações, quando ele saiu da festa, Nicomédias, ele teria ido até essa quadra pra poder entregar uma mercadoria, um produto a uma pessoa e não voltou. Então a polícia agora quer saber quem era essa pessoa para quem ele foi entregar essa mercadoria, esse produto, ela foi identificada e por que razões alguém teria interesse em tirar a vida desse cidadão. Então, Nicomédias, mais um mistério pra polícia no Nordeste Mineiro. Foi esse rapaz que a princípio teria saído com ele, né? Foi até metade do caminho, já foi ouvido naturalmente, né? Tá esclarecido aí pelo Fantônio. Agora é saber quem era essa pessoa, a quem ele tenha ido entregar alguma mercadoria e que mercadoria seria essa, né? Tá aí, cheio de mistério, cheio de mistério. Obrigado, viu, Fantônio?